Quem gosta de apreciar e comprar um bom clássico literário, por exemplo, tem até o dia 30 deste mês para aproveitar a oportunidade no Vale do Aço. Obras com preços populares e gêneros variados integram uma feira de livros em Patinga. A reportagem está aqui com a Gisele Ferreira. O calorão do fim de semana não espantou os amantes da leitura. Eles foram atraídos pela feira popular de livros, que fica em uma praça na região central de Patinga. Geralda levou um clássico da literatura brasileira. Ele é divertido, né? Tem várias passagens, vários capítulos interessantes, não fica presa a uma ideia única. São várias ideias. Os livros são vendidos a preços populares, que variam de 5 a 180 reais. Quem passar pela feira também vai encontrar obras de autores consagrados da literatura estrangeira. Uma sessão para livros infantis e didáticos, além de ficção, gibis, histórias em quadrinhos e obras de autores cristãos renomados. Segundo o organizador da feira, a ideia é facilitar o acesso das pessoas aos livros, a preços bem mais em conta que os das livrarias tradicionais. A feira popular, quando fica em uma praça pública, o pessoal fica menos receioso de entrar em uma livraria. E quando vem em uma livraria, não é aqueles livros caros, que você vê uma livraria de 50, 60 reais, você olha aquele livro de 5, 10 reais, fica bem acessível. Aí o pessoal já fala, vamos incentivar alguém, ou apresentar alguém, dando um livro. A feira percorre o Brasil inteiro. Aqui em Patinga estão expostos aproximadamente 400 livros, como clássicos da literatura brasileira, livros de sucesso na internet e autores de sucesso. O Hugo tem 18 anos e trouxe o irmão mais novo. Habituado com os livros, o jovem quer inserir o adolescente ao hábito da leitura. Ah, eu estou querendo achar um livro que o meu irmão goste, sinceramente. E aí eu vou poder levar alguma coisa para poder introduzir ele também nesse mundo de leitura. A feira de livros fica em Patinga até 30 de novembro, na Praça José Júlio da Costa, no centro da cidade. O horário de funcionamento é de 9 da manhã às 8 da noite. E viva a leitura!